Salve galera, Douglas Bandit e Naraka com mais um vídeo aqui para o canal de Left Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, cara, um bug bem da hora, tá? De como que faz pra estar entrando nas paredes de level 4, tá ok? Essa forma que eu vou explicar aqui pra vocês, você pode estar entrando em paredes de level 2, paredes de level 3 Qualquer uma forma aí, você vai usar a sua imaginação aí, tá galera? Pra ver como que você vai estar utilizando Vamos entrar aqui pra explicar um pouquinho melhor pra vocês Invasão de Vingança Base Tosh, vamos lá E galera, chegamos aqui na base aqui, tá? Se você pegar essa invasão aqui, vai ser bem legal que você já vai saber o melhor caminho pra você estar pegando aqui as coisas, tá? Eu fui pesquisar o layout aí da base e acabei deparando com esse vídeo no meu próprio canal, tá? Ensinando a fazer esse bug aqui que eu vou ensinar a vocês, tá? Então eu aprendi comigo mesmo como que faz pra entrar nessa parede de level 4 aqui, tá ok? Então vamos lá, a gente vai quebrar essa parte, já vai ter um gerador aqui Só que é o seguinte, pra você poder estar entrando aí nessas paredes dessa forma que eu vou ensinar aqui Você vai precisar de um gerador ou um motor, tá? Nesse caso aqui, por coincidência, tem um gerador aqui Isso que eu acho até engraçado, tá mano? É tipo, parece que eles colocam propositalmente aí, né mano? O item ali, já deixa o gerador já pra você Usando minha conta do zero, tá mano? Então, cara, eu já encontrei 13 geradores invasões, mano Tô nem no level máximo ainda, já tô... Cara, muito bom fazer invasão, tá galera? Conselho muito que você tá iniciando aí Eu acho que eu vou deixar... É, eu vou deixar esse vídeo na playlist de gameplay do zero que eu criei aí, tá galera? Então, é extremamente importante, se você quer evoluir no jogo aí Você assistir desde o começo aí, essa playlist e acompanhar as lives, tá? Eu vou colar a pasta aqui e vou mostrar pra vocês em live, tá? Então, você vai posicionar o motor mais ou menos dessa forma Você vai precisar estar no modo automático, tá? Só que vamos quebrar esses bols aqui Eu não lembro se tinha coisas aqui nesses bols Um bilhete vermelho, 20 cartões Z Digamos que é meio raro esse cartão Z, mas não serve pra nada Então, tipo, a realidade dele Ou a câmera seria bom pra reciclar e tudo mais Porém, esses bols aqui não achei tão interessante não As coisas que vai tá na parte de dentro é melhor, tá galera? Deixa eu fazer a eliminação aqui desses zumbis aqui rapidamente Que tem também uma glockzera aqui, caso vocês não viram, tá? Eu só quebrei os bols ali pra mostrar pra vocês os itens que tem, tá? Agora eu vou fazer a eliminação deles aqui rapidamente Prontinho, foi feita a eliminação deles aqui, tá galera? E agora a gente vai entrar ali, tá? Primeiro, que na base tem algumas formas pra você poder entrar Tem essa, deixa eu ver, olha, ele não foi Tem uma coisa aqui dentro Precisa ter um material pra você coletar na base, tá? Como árvore, tronco de madeira Alguma coisa na base pra você coletar Quando você colocar no modo automático Ele vai passar pra tentar pegar esse recurso, tá vendo? Ele vai tentar passar pra pegar o recurso E a gente vai pressionar o personagem pra entrar na base Quando ele tiver mais ou menos aqui nessa parte do gerador, tá vendo? A gente vai pressionar pra tentar entrar nesta parede aqui Tem outra forma também que são em quinas, tá galera? São em quinas Se tiver alguma quina, deixa eu ver se tem É, não tem nenhuma quina aqui não Por exemplo, se tivesse no chão aqui, ó Se tivesse uma quina aqui, eu vou Jogo o gerador aqui, tá? E pressiono também Agora vou ter que esperar Eu gravei uma live, tá galera? Vou cortar essa live aí Pra publicar esses vídeos aí, tá? Tem diversas formas Tem no canal aí também, playlist de bug E a gente vai tentar entrar dessa forma aqui, ó Vamos pressionar Opa Vamos pressionar o personagem pra entrar Acho que ficou muito na frente, tá galera? Deixa eu colocar ele um pouquinho mais pra trás aqui, ó Ele ficou muito pra frente Vamos colocar ele um pouquinho mais pra trás aqui Cadê? Deixa eu ver se aqui vai dar... Ó, aqui parece que vai dar certo Vamos ver Pressionando Opa Vamos lá, meu filho Entra na base Entra na base Beleza É chatinho mesmo, tá galera? Vamos tentar mais uma vez aqui Opa Pera aí Opa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Entra, filho Tá, vamos tentar posicionar ele de novo aqui Um pouquinho mais afastado agora da parede, tá? Acho que tá muito... Opa Aí, beleza Agora eu acho que vai Vamos ver Perfeito Tá indo Opa Vai lá, meu filho Entra aí, entra, entra Aí, deu certo Tá ok? Então é... É chatinho Deixa ele um pouquinho afastado da parede Tá vendo, ó Mais ou menos nessa posição aqui E agora vamos ver, ó Os baús que a gente vai conseguir Se tivesse uma quina aqui também, tá galera? Seria interessante Que nem a forma que eu falei E se não tiver nenhum recurso Pra você coletar na base É... O que você pode fazer? Você pode morrer aqui, né? Deixar o seu corpo aqui E tentar pegar os itens Mas essa é uma forma bem chatinha de fazer, mano Acho que tem um vídeo no canal aí ensinando, tá? E agora, olha aí os itens que a gente vai conseguir pegar aí nessa invasão, tá? Vamos deixar essas coisas pra cá C4 eu trouxe, mas nem vai precisar, tá? É... Nem vai precisar Vamos pegar essa parte aqui agora Tá? Deixa eu ver Ó, gasolina Vamos pegar essas tintas aqui Tinta preta Preta Pilha Por enquanto Essa tinta verde Aqui Roda da moto pra gente trocar e evoluir a moto Beleza Vamos ver o que tem nesse outro baú aqui Ó Nenhuma travada aqui veio o zumbi, tá galera? Vamos pegar isso aqui Acho que vai ter um baú cheio de farm, tá? Vamos analisar aqui pra ver a situação Aí, beleza Tem um baú cheio de farm aqui, tá galera? Pedra Madeira Tudo mais Então tenta pegar tudo aqui Tenta não entrar Deixa eu ver quantos machadinhos A gente tem aqui Tenta vir com um pouco machadinho, galera Pra você não desperdiçar, né? Agora vamos aqui Armas também Nem precisa trazer aqui pra dentro Deixa lá na... Na... Na caminhonete, né? Eventado lotado Deixa lá na caminhonete Beleza? Ó, tem esses itens aqui também Então, ou tanto De recurso Que a gente vai ganhar Aqui nessa base Entrando na parede De level 4, tá? É até interessante Muito bom aqui Que eu mostrar pra vocês Esse vídeo atualizado Olha aí Filtro 20 sensores de calor Aí, tá? Pilha Nossa, cara Aqui eu não tô precisando Mais de pilha na base, tá? Peças de motor também Então conseguimos Abrir aí Todos os baús Pra você poder sair da base Você vai ter que precisar Fechar E abrir o jogo De novo, tá? Aí você vem Pega aqui No caso aqui Esses baús Não são interessantes Também não tem Muita coisa interessante Pra cá Pra ter um carvalho ali Faz a coisinha Bem zoada mesmo, tá? Os melhores itens Seria esse aqui mesmo, tá? E não precisa ter trazido C4 Eu gravei um vídeo Agora, tá galera? O que eu vou fazer? Eu vou colar a pasta Vou voltar na minha base E vou escolher os itens lá Eu gravei um vídeo, tá? Já tá gravado De como que faz isso Esse vídeo aqui Provavelmente eu vou deixar Pra publicar depois, tá? Então vai vir o vídeo Da... Da invasão Da base sem nome Eu ensinando a fazer Esse procedimento Que eu fazia aqui agora Que ainda não tem, tá? Vou ensinar Vou publicar outro vídeo Deixa eu ver Os invasores não deixaram Pegadas, tá? Vai vir antes desse Então se você tá chegando Esse vídeo Vai no canal Que já vai estar Esses dois vídeos publicados Esse será o terceiro vídeo A ser publicado Nessa temática De bugs e estratégias Tá bom, galera? Então se ficou alguma dúvida Deixem nos comentários aí Pra lembrar que Se eu vou colar a pasta Que eu vou fazer Essa invasão aqui Em live Hoje Hoje é quinta-feira Tá, galera? Hoje é quinta-feira Dia... Deixa eu ver Acho que é dia 6 Sexta-feira dia 6, tá? Vou fazer essa live aí E mais ou menos Na sexta No domingo Esse vídeo Vai ser publicado Tá, galera? Então se curtiu Deixa o seu like aí Que é muito importante Se inscreva no canal, mano Porque eu tô com a meta aí De 20 mil inscritos Até o final do ano Tava com essa meta do ano passado Mas já que não foi A gente passa Penseando aqui, né, galera? Então tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau